Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, eu sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o presidente do Cruzeiro, comentando um pouco sobre a SAF, né? Ele disse que as empresas parceiras do clube estão com a atual diretoria, né? Meio que juntas, porque sabem que é algo sério o trabalho desempenhado ali pelos atuais comandantes, né? Ele celebrou o projeto que vai mudar o rumo aí do Cruzeiro pra clube empresa, né? Então, isso aí é uma coisa que tem tudo aí pra dar certo, né? Um trabalho que vem sendo bem desempenhado, igual eu tinha dito ontem pra vocês, né? A gente falou um pouco sobre a parte financeira, né? Então, tipo, da parte do mercado financeiro, a gente dizer assim, o atual Cruzeiro hoje, por mais que ele tenha essas dívidas e tudo, o trabalho que vem sendo desempenhado pela atual diretoria, ele é bem visto do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da recuperação que eles vêm conseguindo desempenhar, né? Claro que, por exemplo, muita gente critica tudo mais pelo time, eu sou um dos caras que fala muito do time ser fraco e tudo mais, mas na parte financeira ali eles vêm fazendo um trabalho bacana, isso a gente tem que reconhecer e, claro, agora aprovaram aí a SAF, né? O clube empresa, isso é uma coisa assim que vai pro caderninho deles lá também, né? E aí, meio que fica um pouco de lado aí, seja o presidente, o conselho deliberativo, isso aí vai ficando um pouco de lado com a aprovação da SAF e quando tiver os investidores assim mesmo, vai meio que, praticamente, a gente vai parar de falar muito sobre isso, né? Se Deus quiser. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quantos são vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro, né? Porque anteontem os membros do conselho deliberativo aprovaram, né? Em assembleia, na terça-feira, o projeto de clube empresa pro Cruzeiro, né? Que é a Sociedade Anônima do Futebol, o que permitirá fazer do clube uma entidade empresarial, né? Assim, tendo como buscar investidores que queiram apontar, ou melhor, aportar recursos no clube, né? Foram aí 217 votos a favor e 5 contra e 1 nulo sobre a matéria que meio que altera a estrutura do clube, né? A reunião trouxe também outra novidade que foi a assinatura do contrato com a empresa XP Investimentos, que será responsável ali pela captação de recursos pro projeto de clube empresa, né? Houve a formação de uma comissão que irá também acompanhar o processo de formação do Cruzeiro como clube empresa e, tipo, alguns conselheiros ali farão parte da comissão, né? Um é o Alvimar de Oliveira Costa, outro é o Bruno Oliveira, outro é o Regis Campos, o Alexandre Azevedo e o Paulo Henrique Pentana, né? O Sérgio Santos Rodrigues, ele meio que é o presidente do Cruzeiro hoje, ele falou ali da aprovação, né, do projeto de clube empresa, né? E disse ali que é uma coisa, assim, sensacional, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto ali nos próprios canais oficiais do clube, né? A fala do presidente, né? E pra quem não sabe quem são os conselheiros, né, galera, ali, que vão meio que fazer parte dessa comissão de clube empresa, tem o CR Regis Campos, que é o Dain Camp Residencial, né, que tá ajudando o Cruzeiro aí nessa parte financeira também, né? Tem o Paulo Henrique Pentana, se não me engano ele é o cara do... O Paulo Henrique Pentana é o do Banco BS2, né? Tem o Bruno Oliveira, que se não me engano é o Bruno Oliveira, que é o filho do Pedro Lourenço, né? Então, é, tipo, tem pessoas aí bem capacitadas, né, que vão ajudar o clube nesse momento difícil, né? E aí, quando o Sérgio Santos Rodrigues foi falar um pouco sobre essa parceria que o Cruzeiro vem conseguindo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? O clube conseguiu fazer alianças interessantes do ponto de vista do mercado, assim, né? Como uma XP Investimentos da Vida, que vai buscar ali investidores. Ontem a gente tinha adiantado pra vocês também que o clube vai meio que receber 20 milhões de reais adiantados da XP, né? Pra meio que já conseguir colocar a casa um pouco em ordem, né? E aí, é claro, a XP Investimentos não vai ser patrocinadora do Cruzeiro, viu, galera? Deixando bem claro isso, eles vão buscar investidores interessados em aportar recursos no clube, né? Então, isso aí é um trabalho deles, né? Eles são uma corretora de valores, né? Então, eles são sempre acostumados, tem esses contatos todos, né? E isso aí foi também uma parceria que o Cruzeiro conseguiu graças ao Regis Campos, né? Lá em Camp, né? Então, assim, é claro, o Cruzeiro agora pra ele confirmar ali, se consolidar mesmo como a primeira SAF do Brasil, ele vai depender da sanção presidencial do presidente Jair Bolsonaro, né? No projeto do SAF do futebol, que deve acontecer nos próximos dias, né? E isso já é bacana você ver o clube meio que já ter adiantado todo o processo, já tem tudo aprovado, já tem tudo meio que andando, né? A passos largos, e a gente agora fica meio que à espera de dias melhores, né? Essa semana vem sendo uma semana até interessante pra nós torcedores, né? E a gente espera que no sábado o clube confirme isso com um bom resultado diante do Brusque, mas no ponto de vista fora de campo, essa semana foi interessante, com a chegada do Luxemburgo, com a aprovação do clube empresa, e a gente agora tendo um pouco mais de esperança nas melhores, coisas melhores pro Cruzeiro, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho